Mas ainda assim essa falta, esse querer, essa vontade original, vamos dizer assim, não se fecha, não é saciada. Mas nós chegamos agora, vamos dizer assim, no limite de horizonte do mundo. E percebemos que mesmo que nós possuíssemos ou que nós beneficiássemos o mundo inteiro, nós amássemos o mundo inteiro, as pessoas, os animais, as plantas, ainda assim a nossa vontade, o nosso querer não se satisfaz. E é aí que surge, porque isso já estava lá na raiz do querer, aí que surge a figura, a gente pode dizer, ou a realidade do próprio Deus. Essa vontade que nos é dada desde a nossa concepção e que vai evoluindo ao longo dos anos, já nos foi dada por Deus. Então, nós descobrimos aí, sim, o verdadeiro objeto do nosso querer. O verdadeiro sentido da nossa existência. Por que é que Deus nos fez? E qual é o sentido que está impresso, vamos dizer assim, na nossa própria natureza? Que é o amor de Deus, é unirmos-nos ao próprio Deus, amá-lo sobre todas as coisas, como dizem as escrituras. Amá-lo. E quando nós amamos a Deus, o que é amar a Deus? Não é só isso, evidentemente, mas é essencial no amor de Deus, é que as nossas vontades, quer dizer, a forma que nós damos a esse impulso essencial, que é o impulso de querer o bem, a forma particular que nós vamos dando a esses quereres. Eu quero, quando criança, um objeto, um brinquedo, uma comida, um passeio, etc. E depois isso vai se ampliando, mas eu vou como que particularizando essa vontade, que é uma vontade de ser plenamente. Nós percebemos, algo em nós sabe, que nós só encontraremos a felicidade plena na plenitude do ser, sendo tudo. Nós temos, né, você deve tentar identificar isto, medite sobre isso ao longo da semana, como há algo em nós que quer ser plenamente. Tem um autor, eu acho que é o Romano Guardini, mas eu não tenho certeza. É um autor católico de livros de espiritualidade, que diz isto, que o homem religioso começa realmente quando ele percebe que ele queria ser Deus. É mais ou menos o que eu estou apontando aqui. Que você medite sobre isso para você encontrar no seu centro esse impulso de querer ser em plenitude. Todos nós queremos isto. Só que isto é muito, vamos dizer, vago, indefinido. Nós não meditamos sobre isto. Nós exercemos muito pouco a nossa faculdade da inteligência, que é o que eu tenho feito aqui. E... Então, vamos lá, 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 Obrigado.